A gente acabou de passar por um período de pandemia e de isolamento social. Quer dizer, a gente não passou por isso ainda, né? Estamos ainda vivendo as consequências e os cuidados que esse tempo pede, e também tomando vacina. E eu fico pensando como é que ainda algumas produções do mundo do cinema e das séries de TV conseguem fazer tanto sucesso sobre essa temática. Por que a gente não ficou, assim, afastado dela, com medo dela? Por que a gente está tão aficionado com o fim do mundo? É sobre isso que a gente vai conversar. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje a gente vai falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre Fim dos Tempos, vamos falar sobre The Last of Us. Vamos! Tudo isso com filosofia e trazendo para a discussão Slavojicek, que vai trazer alguns conceitos para a gente pensar essa temática. Ficou curioso? Então, calma aí, que antes eu quero te pedir a sua inscrição. Se você é novo por aqui, inclusive, seja muito bem-vindo. E também, se você não está inscrito no canal, mas já veio aqui outras vezes, né? Talvez chegou a hora de você se inscrever. Além disso, deixa aquela curtida para fortalecer esse conteúdo, para que ele chegue a mais pessoas. Como eu falei, nos últimos tempos a gente passou pela pandemia, mas também passou por um sucesso estrondoso, bem mais recente, dessa série chamada The Last of Us. Inclusive, aqui eu vou falar só da série, porque eu não sou uma pessoa muito do mundo dos games, tá? Mas, além dessa série, se a gente puxar pela memória, talvez nas últimas décadas, a gente vai recordar de muitas obras do cinema e da TV que falaram e que levaram a gente a vivenciar, pelo menos através da arte, o fim do mundo, o fim dos tempos. E fizeram um grande sucesso, relativo sucesso. Bom, por exemplo, se você pensar ali nos filmes que passavam na TV, na década de 90, dos anos 2000, e até o cinema, né, que fez mais sucesso naquela época, você vai lembrar de alguns filmes como Independence Day, você vai lembrar de alguns filmes como Impacto Profundo, o livro de Elie, até mais recentemente, né, recentemente Mad Max, e tantos outros. 170 com a sua cabeça agora veio um montão de filmes sobre o fim do mundo, ou algum colapso ambiental, até dois mais recentes, agora me lembrei, Bird Box, e até o Não Olhe Pra Cima da Netflix. Se a gente for para o mundo das séries, a mesma coisa acontece. A gente tem The Rain, a gente tem The Walking Dead, a gente tem The 100, a gente tem Expresso da Manhã, a gente tem Dark, 3%, que é uma produção brasileira, né, e aí também vai uma lista enorme de produções. Bom, eu estou trazendo esse tanto de exemplos, porque talvez eu queira que você concorde comigo que nós somos meio que apegados a essa ideia de um mundo que acaba. Mas em todas essas histórias, vocês percebam que o mundo vai acabando, mas a humanidade, de alguma maneira, mesmo que seja com uma pessoa só, né, ela sobrevive, ou pelo menos ela tenta sobreviver e se reinventar. Quando a gente traz para a nossa vida essa história, pensando, por exemplo, na pandemia, que a gente teve tão iminente de um certo colapso, né, mundial, assim, a gente vai pensar que o que a gente aprendeu? O que a gente traz disso? E por que que ainda a gente não tomou essa atitude de redescobrir e recomeçar a humanidade a partir de uma beira de abismo tão gigante como a gente viveu, e provavelmente vamos viver outras? Bom, você pode, talvez, me responder assim. Ué, Bruno, a gente continua falando disso, pensando sobre isso, porque provavelmente nós ainda temos em nós aquela necessidade de pensar um futuro melhor. Talvez porque nós sejamos, mesmo depois de grandes catástrofes, capazes de recomeçar, de manter, talvez até acima da natureza, né? E aí eu fiquei, né, viajando nisso, The Last of Us, que também, vocês sabem, né, vocês assistiram, tem a ver com essa coisa de um colapso também ambiental, né, também vinda de uma questão do aquecimento da terra, que os fungos se adaptaram à temperatura do nosso corpo. Então, se isso acontecer, nós perdemos. E fiquei pensando que, talvez, o conceito de utopia, lá do Thomas Moreau mesmo, esteja enfraquecido. E daí eu me lembrei do Zizek, como eu falei aqui no começo do vídeo, trabalhando esse tema, né, de fim do mundo. E aí eu fui me lembrar a obra, daqui a pouco eu vou falar pra vocês qual obra é, pra gente discutir aqui sobre o The Last of Us. Mas voltando, o conceito de utopia, ele se enfraquece, parece que pra dar lugar a outro, né? Talvez você vai me responder. Bruno, o conceito de distopia, pensar um futuro em que tudo deu errado. E aí, eu não sei, porque esse conceito de distopia, ele ainda é muito frágil quando a gente olha pra nossa realidade. Porque, primeiro, ele não está aqui ainda. A distopia, assim como a utopia, parece não estar aqui. Em alguns estágios, a gente consegue tocar nesse enfraquecimento, né, da sociedade, das relações políticas, da própria natureza, mas ainda não chegamos a viver um período de distopia clássica, né? A gente só vive isso na projeção ficcional. Aí, sim, eu pensei no Zizek e ele tem um conceito pra responder isso, que é o conceito de o fim da utopia. Pra Zizek, não é exatamente uma distopia, mas é o fim da utopia que nós estamos vivendo. Por quê? Esse conceito de fim da utopia, ele está referindo à ideia de que a nossa sociedade, ela não é mais capaz de imaginar um futuro melhor. Por isso, também pensa em distopias, né? Ou até mesmo de criar alternativas pra que o sistema atual seja melhor. Por isso, como eu falei, é a distopia, ou seja, tentando pensar um futuro que deu errado, ou a retrotopia, que não é nem o conceito do Zizek, tá? É o conceito do Bauma, que é a retrotopia, que é essa ideia de que no passado, então, que era melhor. Então, a utopia morre porque, de acordo com o Zizek, ela é o resultado de um fracasso de todas as ideologias que a gente buscou transformar a sociedade. E também o fracasso da própria hegemonia do capitalismo, que acabou se estabelecendo como uma única opção viável e que sempre prova que dá errado. O capitalismo, na pandemia, provou isso. Dá errado. E aí, você vai pensar, então, sobre a série que a gente está conversando, que é The Last of Us, né? Que ali está na nossa cara essa ideia de que a utopia terminou. Porque, primeiro, como eu falei, né? Aquele colapso foi gerado primordialmente, tá? Pelo funcionamento do capitalismo, por causa da questão das farinhas lá, né? Do armazenamento, da distribuição, da falta de controle, da produção exacerbada, enfim. Você já sabe do que eu estou falando. E também por causa do colapso natural. A terra aqueceu. E aí, o fungo, ele foi capaz de adaptar-se ao corpo humano. Bom, esse tipo de acontecimento ali na série, ele revela também que, quando o mundo, entre aspas, acabou ali para aqueles personagens, o que veio depois, não necessariamente foi algo melhor. Mas ele conservou o que nós tínhamos de pior. A luta pela vida, a violência, a gana por lucro, né? A questão do egoísmo, quer dizer. Eu até poderia trazer aqui de novo a ideia de que o homem é esse ser violento por natureza. Inclusive, eu até me lembrei agora que lá no começo do canal, eu fiz um vídeo sobre The Walking Dead, comparando a Hobbes, e eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Bom, pensando na série e na nossa própria vida, né? Esse conceito, ele está relacionado diretamente à ideia de fim dos tempos. Ou seja, porque acaba-se a utopia, também acaba-se a ideia de que o tempo é uma escalada, ou um movimento ascensional para uma melhora, né? Quando a gente fala de fim dos tempos, a gente pode trazer a ideia também do Foucault do fim do homem, ou trazer a própria ideia de fim da história, não a própria hegeliana, né? Mas a ideia de que essa nossa vida, olhando para o futuro como algo melhor, né? Como essa utopia que serve para que a gente se movimente, se manifeste, ele acabou. Então, é o fim dos tempos. E daí é que eu falo para vocês que, quando a gente pensa na pandemia, e também porque a gente é tão aficionado por histórias como The Last of Us, a gente pensa que o conceito ou a ideia de apocalipse, que não está ligado exatamente com o apocalipse bíblico, tá? Ele não consegue desgrudar da gente, ou a gente não consegue desgrudar dele. A gente vai acabar. A gente é feito para acabar. Inclusive, eu fiquei me lembrando também, quando eu escrevi esse roteiro, daquela passagem do Nietzsche no... Sobre verdade, estou rindo porque eu sempre esqueço o nome desse livro. Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. E ali no comecinho ele fala que o ser humano é um acontecimento passageiro. Antes do ser humano, o mundo já existiu, o universo, né? Existiu durante muitos e muitos e muitas eternidades. E depois que o ser humano passar, o universo também vai continuar existindo depois de tantas e tantas e tantas eternidades. Quer dizer, o ser humano ele se acha o centro, isso é uma expressão do Nietzsche, né? Esvoaçante do mundo, mas na verdade a gente só é mais uma mosca que vai ser extinta em algum momento. Bom, mas agora voltando para o Zizek, eu vou trazer as ideias de um livro dele chamado chamado Vivendo no Fim dos Tempos. Nesse livro, o autor discute como que a mudança climática é um dos principais problemas que a gente enfrenta atualmente e como que essa mudança climática pode ser vista como um dos quatro cavaleiros do apocalipse. Então calma, porque agora você vai pensar na Bíblia e é realmente os quatro apocalipse, os quatro cavaleiros do apocalipse da Bíblia que ele vai trazer, só que ele vai dizer isso de uma forma diferente. Ele vai renomear esses cavaleiros, tá? Então ele vai apresentar uma versão muito particular desses quatro cavaleiros que vão simbolizar o quê? Uma ameaça mais iminente para que a gente possa enfrentar nessa sociedade que está em colapso, que está acabando. Bom, esses quatro cavaleiros são, primeiro, a ameaça climática, depois a ameaça tecnológica, depois a ameaça econômica e, por último, a ameaça psicológica. Aqui, né, por causa de tempo, para a gente reduzir aqui a discussão, a gente vai se focar mais na ameaça ecológica. Bom, Jack vai argumentar que a mudança climática é um fenômeno que afeta todo mundo, tá? Ele não escolhe, por exemplo, raça, classe, nacionalidade, ele vai atingir todo mundo. Como a gente vai se defender dele, aí sim vai importar, por exemplo, raça, classe, mas ele não escolhe ninguém. Ele fala até que, apesar da gente poder tomar algumas medidas para diminuir a velocidade das mudanças climáticas, é muito improvável que essas medidas, elas sejam suficientes para evitar uma catástrofe ambiental. Giseck destaca que a mudança climática é um problema em si mesmo, mas, apesar disso, esse problema em si mesmo, ele amplia, ele aumenta outros problemas, como, por exemplo, a escassez dos recursos naturais, a migração em massa, a fome. Então, quer dizer, outros problemas derivam de um problema em si mesmo. Ele também explora como que essa mudança climática é resultado da lógica capitalista. Essa lógica, ela prioriza o lucro acima de tudo, né? Apesar da exploração de recursos naturais, apesar das lutas de sustentabilidade, apesar da própria natureza aclamar por isso, né? E aí ele argumenta que essa mudança climática é um sintoma de uma sociedade que busca incessantemente uma coisa acima de tudo, o lucro, o crescimento material, a economia acima das pessoas. Ele aponta que o problema da mudança climática, ele não pode ser resolvido só por meio de soluções tecnológicas, por exemplo, como, ah, vamos implantar aqui uma energia renovável. Ele acredita que, claro, é necessário a gente repensar o nosso uso da tecnologia para não desgastar mais a natureza. Mas, mais do que isso, é necessário a gente repensar o nosso contato, a nossa relação com a natureza. E, por causa disso, a gente talvez tenha que começar a levar em consideração, ou já passou do tempo de levar em consideração, né? Uma visão mais holística, né? Que una a gente mais, a humanidade, ao meio ambiente. Tá, em resumo, o cavaleiro do clima que a gente está trabalhando aqui, né? Ele representa a catástrofe ecológica iminente que resulta de quê? Da exploração capitalista. A mudança climática, ela é um problema complexo, é um problema urgente, e séries como The Last of Us, apesar de não focar exatamente nisso, mostram, talvez, aonde a gente pode chegar, né? E a gente só chega nesse lugar porque a gente tem uma relação péssima com a natureza. Bom, vamos falar agora do conceito de apocalipse, tá? E como é que o apocalipse relaciona-se com o capitalismo? Você achou que apocalipse era uma palavra só religiosa, né? Mas não, a gente está vivendo, segundo o Isaac, um período apocalíptico. Porque, para ele, o conceito de apocalipse, ele está se referindo exatamente a uma ruptura radical com o status quo. Um evento que acaba sinalizando o fim do mundo como a gente conhece. Ora, a pandemia não sinalizou o fim de um mundo como a gente conhecia, tá? Esse evento, claro, não é sempre literal, tá? Mas uma mudança na estrutura sempre revela um apocalipse. Por exemplo, agora a gente está vendo um crescimento de um uso de inteligência artificial em diversas áreas. A gente está vivendo um apocalipse, porque a gente está vivendo uma mudança de algumas estruturas. É claro que a superestrutura, que é o capitalismo, já é mais difícil de mudar. Essa categoria de apocalipse, ela é fundamental para a nossa cultura ocidental. Porque ela está presente em diversas tradições religiosas, como eu falei, mas também em tradições seculares. Porque ela acaba apontando para uma necessidade de mudança, de reformulação, como eu falei lá no começo do vídeo. E ele também, apocalipse, está sempre lembrando a gente de que tudo muda e que o futuro sempre é imprevisível. Mas, apesar disso, o Zizek, quando vai pensar o apocalipse, ele diz que a gente não tem que colocar o apocalipse no campo da fantasia, né? De uma fuga da realidade. Mas é como uma possibilidade real. Ele está acontecendo e ele sempre acontece. Porque ele se concretiza a partir de crises políticas, econômicas, ambientais. As grandes guerras, por exemplo, foram apocalipses, né? Então, nesse sentido, o apocalipse pode ser visto não só como o fim de um mundo, mas, espera aí, como uma mudança, uma possibilidade, na verdade, de uma mudança radical. Ora, se o mundo vai acabar, então, que bom que a gente pode recomeçá-lo. Como eu falei, se a gente puder pensar o apocalipse que a gente está vivendo agora, né? A partir ali da pandemia, da chegada das inteligências artificiais, as guerras, a crise econômica, sei lá, o que você queira trazer aqui para o grande conceito de apocalipse, A gente não tem que olhar para ele como, poxa, o mundo vai acabar, nossa, estamos, né, na merda. A gente tem que pensar que, bom, isso está acontecendo. Então, será que isso não é uma oportunidade da gente mudar? Está bem, garota, garota. Eu vou te ajudar. Muitos autores já estão apontando para isso, ó, há muito tempo, né? Se a gente pensar ali nas culturas indígenas, por exemplo, né, dos povos originários, isso já é muito mais presente. Mas agora eles estão conseguindo ter um pouco de espaço para gritar, para falar disso, né? Eu já até gravei aqui no canal também, vou colocar aqui em cima nos cards, um vídeo sobre ideias para adiar o fim do mundo, né, do Ayrton Krenak, que tem aí escrito, falado, palestrado, né, feito muito conteúdo para a gente pensar o fim do mundo, né, como alguma coisa que se possa adiar, no caso do Krenak. Mas aqui, no caso do Zizek, a gente pensar que o mundo está acabando toda hora, mas também é toda hora o momento de reiniciá-lo, de recolocá-lo, de reconstruí-lo. Mas talvez agora seja a hora mais importante do vídeo, que é que eu vou discutir essa questão de a gente ser meio que aficionado, gostar, né, de viver na arte. Não só na arte, né, mas, sei lá, nas telas, que também pode ser, sei lá, vídeos de catástrofes no mundo mesmo. Muitas vezes você ficou aí, é, olhando, sabe, para uma catástrofe natural, para uma cidade em pânico, para uma coisa, e aquilo, ao mesmo tempo que aquilo te afastava, aquilo te puxava, né, nós somos meio que aficionados por isso. E olha só, o Zizek tem um conceito para isso chamado de catástrofe sublime. Para ele, é, quando a gente está diante de ameaças globais, como, por exemplo, as mudanças climáticas, a pandemia, não sei, outras crises, né, que a gente vive sempre aí, a gente acaba tendendo a experimentar uma sensação meio paradoxal de fascinação por aquilo e, ao mesmo tempo, de horror. Já que essas ameaças acabam confrontando com a nossa própria vulnerabilidade e limitação, mas, ao mesmo tempo, elas são tão grandiosas e tão chamativas, né, se a gente puder pensar até no sublime kantiano, né, que a gente não consegue se desgrudar delas. Por isso que a gente tem que vivê-las de alguma forma, como, por exemplo, no caso da série, né. Essa catástrofe sublime representa, então, uma ideia de que o fim do mundo pode ser visto como algo, ao mesmo tempo, assustador, mas também fascinante, né, porque ele confronta a gente com a nossa vontade de estar diante de algo grandioso e sentir prazer com isso, mas, ao mesmo tempo, perceber que esse algo grandioso que também nos dá prazer é algo que pode nos destruir, ou que pode fazer a gente pensar que a gente vai ser destruído. Eu sinto. Ok. Bom, é claro que eu não tô dizendo pra vocês aqui que assistem The Last of Us pra, sabe, ficar deixando de lado a emoção de acompanhar um herói na defesa de sua pupila quase filha e tentar fazê-lo fugir das ameaças do mundo e esquecer totalmente a parte emocional e ficar ali, né, pensar, nossa, nossa, que mundo horrível, né, a gente tá chegando perto disso, já estamos vivendo. Não é exatamente isso. O que eu tô querendo dizer é que, enquanto a gente tá nesse momento de sublime, de catástrofe sublime, a gente não pode deixar de perder a nossa possibilidade, né, de pensar o fim do mundo como algo que tá acontecendo já aqui e agora e que a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, tá? Será que não chegou o nosso momento de matar, de desviar, ou como diz o Krenak também, né, de adiar um desses cavaleiros do apocalipse? Se você se interessou por esse assunto, tá bem ampassant aqui, né, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link pra você adquirir o livro, que é bem grande, né, a gente pode continuar conversando nos comentários, tem outros vídeos aqui no canal que complementam esse. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, me diz o que você achou da série, de tudo que eu falei aqui nos comentários, confere os outros links também que estão aqui embaixo. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê numa próxima aí, tchau!